Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais novidades do Free Fire Ontem teve a atualização que trouxe essa maravilha aqui que eu achei muito top Essa tela aqui eu achei uma das melhores que o Free Fire já teve esse tempo todo que eu tô jogando Eu achei muito bonita, tá? Vamos clicar aqui em iniciar pra gente falar aqui E aí, você tá especulando aí o que seria essas skins Se seria o novo passe de Elite, se seria o próximo Diamante Royale e tal Mas o Diamante Royale, o site Free Fire News e o outro site lá que traz sempre vazamentos Agora eu não me lembro o nome Já postou, acho que vocês já devem ter visto aqui na internet Qual que vai ser o próximo Diamante Royale, né? O Ouro Royale a gente já sabe, que já chegou, né? A gente já viu lá que é o motociclista, inclusive eu já até peguei ele Eu peguei ele durante a live que eu fiz ontem E hoje a gente vai falar a respeito do Cubo Magico, cara, tá? Mas aqui primeiro o Rafael, também já comprei ele Acesso antecipado, né? Que você compra ele, ganha mais a roupa dele E mais um cartão de level 4 Por 1.499 diamantes, tá? Mas não é isso não Aqui o Shuffling Que é o Emote Shuffling Que é aquela dancinha, né? Por 299 Também acesso antecipado Depois disso ele vai voltar pra 499 Eu achei uma sacanagem Porque esse aqui ele veio Como uma dancinha exclusiva De quem fazia não sei o que lá Antigamente E acabou que agora ele veio Pra pessoa comprar Então Quem tinha exclusivo Já não é mais exclusivo Porque qualquer um que tiver diamante Vai poder ter E isso é chato pra caramba A caixa de arma metálica Que chegou agora a famas Por apenas 35 diamantes Você vai comprar a caixa de arma metálica Podendo pegar a skin definitiva, né? Aí Fora isso tem 7 dias 24 horas 7 dias E... Não 24 horas 3 dias E 7 dias Eu acho que é aí Mais ou menos isso Mas aqui é sobre isso, galera Que a gente tá falando Que é a festa do Cubo Mágico Os prêmios adicionados No dia 27 Hoje Já é 27 Que quando eu tô gravando esse vídeo Que eu vou mandar o ar Agora cedo Você deve tá vendo aí Já recebeu notificação, né? Então atualizou E veio logo essas 3 skins Lá no Cubo, mano Que é a Valkyria A Comandante Solar Que é a Feminina Lá do Comandante Estelar, né? E o Legionário, tá? Vou clicar aqui Pra gente ir direto lá Pra mostrar aqui Pra vocês Nos detalhes Dessas novas Novas não, né? Elas já são antigas E voltaram agora no Cubo, né? Que é do Legionário Que ele pode ser separado Aqui, você tá vendo aqui Pode ser só o capacete Tá? Você pode usar separado As partes, né? O capacete Legionário Máscara Capacete clássico Para os guerreiros romanos De Elite Ele esconde o capacete É muito da hora De fazer altas combinações Com essa roupa É Há aqui o peitoral, né? Que é a camisa Legionário camisa Um pouco apertado demais Porém Dá conta do trabalho Ela esconde coletes, tá? E a calça Que não é bem uma calça, né? É meio que uma saia Junto com essa proteção Aqui da canela Não julgue Não julgue Isto é tudo Parte do uniforme de combate Tá vendo? É tipo uma sainha Bem da hora Bem diferente, né, mano? Dá também de combinar Com outras roupas, hein? E a sandália Que é um sapato, né? Um sapato Sandália, né? Que é a bota de combate Romana Muito da hora também Parece uma percape Percapta Percape? Uma coisa assim O nome daqueles chinelos Que tem de couro, né? Esse é o pacote Legionário Que é esse Que tá aqui Eu completo aqui Pra vocês verem E veio também A comandante solar Que é a skin feminina Do general das estrelas Então o comandante solar Aqui vamos Aqui no detalhe Aqui, ó O capacete Bem brilhoso Aquele efeito ali Assim como também tem aqui Do comandante estelar, né? Que fica aqui, ó Brilhando ali Nos olhos ali Tipo um óculos O dela também tem, ó E você pode usar separado Se quiser usar só o capacete, ó Isso é feinha A parte de trás Achei esquisito, né? A parte da camisa também Se você quiser usar separado Pode fazer combinação Com outras É interessante Mas Sei lá Gosto, né? A calça eu achei bacana A calça eu achei bem da hora Dá de se fazer combinação Com o tênis Com uma camiseta Tinha top assim Ou com outra roupa Ficou bem da hora, né? E a bota Também bonita Achei também bonita Só não achei bonita A camisa e o capacete Mas a bota aqui Bem da hora também Então veio essas duas E a Valkyrie A Valkyrie eu já tenho Que eu consegui ela No evento Acho que teve Nem lembro Como foi que eu consegui ela Acho que foi no evento Então eu já tenho ela aqui, ó Mas também Assim como as outras skins Também você pode usar separado Só o capacete Ou se preferir também Só a parte de cima Que fica muito bacana A parte da camisa Se você for usar só ela Dá de fazer combinações Também bem da hora A parte de baixo Eu já não achei lá essas coisas Ela balança Quando você mexe aqui, ó Ela balança ali Ou seja, quando ela vai correndo Vai balançando É bem interessante E o sapato Bem pequenininho também, né? Então esse aqui Foi o que atualizou aqui No cubo mágico, tá? Deixa eu voltar aqui Vamos ver se tem É, me perguntaram A respeito Dessa interrogação aqui, ó Do mapa, né? Porque se você for olhar aqui, ó Deixa eu ver se tem como Eu mostrar aqui Deixa eu tirar aqui O meu O meu overlay Que eu quero mostrar pra vocês Aqui uma coisa Pronto, tirei, ó Deixa eu aumentar aqui Minha tela aqui Ó aqui, ó Isso aqui, cara Tá vendo esse fundo aqui, ó Que eu coloquei aqui Esse fundo Você consegue ele Cumprindo umas missões ali Deixa eu ajeitar aqui novamente Deixa eu mostrar Onde que você vai conseguir Esses fundos O fundo dali Você vem aqui, ó Nesse livrinho E aqui tem, ó Tem o mapa bermuda E tem o mapa de purgatório Aqui ainda não tem o nome Porque eu não completei ele Quando você vai andando No mapa Você vai explorando ele Ele vai marcando aqui os pontos Tá vendo Aqui tá quase tudo Marcado aqui Eu já marquei tudo Então quando você marca tudo Quer dizer que você já andou No mapa todo E aí você ganha o prêmio Aqui Eu ainda tô faltando ainda Esse pedaço aqui Que eu não andei Falta aqui ainda E aqui Faltam três lugares praticamente, né Dois, aliás, aqui, ó Falta 18 barra 20 Conforme você for andando Você vai ganhando bônus aqui E o último bônus É o avatar Tá vendo aqui, ó Nesse aqui Eu vou ganhar esse avatar aqui E esse fundo E mais 500 ouro Pra tentar ganhar um motociclista Caso você ainda não tenha Então você tem que ir andando no mapa Se você já andou Você vem aqui Vai ter um baúzinho desse Bem aqui também em cima, ó Do bermuda Aí você clica nele E ver o que você ganhou E já comenta aqui embaixo O que você ganhou Aí no seu mapa Beleza? Essa é a parte do mapa E também tem aqui A parte da arma Esse aqui é o manual das armas O manual que o jogador vai guardando Conforme você vai liberando as armas Conforme você vai achando as armas Ele vai liberando elas aqui E aqui você clica, ó Um rifle bem equilibrado Ele traz um resumo da arma O nome da arma E mais informação Se eu clicar em mais informação Ele vai direcionar pra uma página Onde vai ter toda a informação dessa arma Tipo, ó O dano O alcance Pente O que que usa nessa arma Vem toda, tipo Uma história dessa arma Da M4A1, por exemplo Se eu for pra outra arma Vamos pegar aqui a AK Eu venho aqui em mais info E ele vai fazer a mesma coisa Vai mostrar a descrição da arma O que que usa O que que pode ser usado nessa arma Beleza? Então é isso Você vai pegando E com isso aqui Você também vai ganhando brindes, tá? Conforme você Eu acho que é Quando você junta 5 Depois quando você junta 10 E elas vão aparecendo aqui, ó Sendo que A Snipe Eu ainda não consegui Tá faltando Tá vendo aqui Tá faltando uma Eu já consegui a WM E a AK98 Falta essa aqui Que é a SVD Eu ainda não achei ela Que ela só acha em drop Eu ainda não tentei pegar nenhum drop Nos rifles Eu já peguei todo SMG Já peguei todas as SMG Espingarda Já peguei todas Snipe É que tá faltando a SVD Armas especiais Cara Aqui é o Lancer E a Crossbow A CG15 Ela não está Na partida mais Você pode rodar o mapa Que for Você não vai achar mais ela Ela vai vir Em um evento Ela virá Em um evento Tá? Provavelmente vai ser No modo zumbi Talvez apareça ela lá E aí Você pegando ela Vai liberar aqui Pistola Já peguei todas também Corpo a corpo Katana Machete Panela E bastão Também já peguei todos E os acessórios E os acessórios Eu já peguei Boca 3 É... Isso aqui eu não sei o que é Isso aqui é boca 1 Boca 2 Boca 3 E silenciador E aqui tem mais Pentes É... Coronhas É coronha? Acho que é a coronha Aí vem Mais aqui é miras Mira 2x 3x É... Estoque Que é coronha né Agora Não dou o nome É coronha Então já peguei Todos os acessórios Só tá faltando então A Snipe E a CG15 Quando eu completar O que que eu vou ganhar? Vou ganhar por 3 dias A skin do assassino das sombras Vou ganhar 500 ouros E vou ganhar esse avatar aqui De Elite Especial né Cabo Especial Elite Especial Assim que eu completar os 50 Antes disso Eu já ganhei alguns prêmios aqui Só que eu não recordo quais foram Tá? Então isso é uma forma de você ganhar ouro Pra você tentar pegar essa skin E também pra você pegar Aproveitando galera O vídeo vai ficar um pouco grande Mas já vou falar também a respeito Aqui do cofre Aqui na parte do Sorte Royale Sorte Royale Que é essa skin né Do... 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 Motociclista Muita gente tá perguntando também Quando que vai vir o novo Diamante Royale Mano Faltam 22 horas Na hora que eu tô gravando Esse vídeo Provavelmente quando você assistir Esse vídeo Vai tá faltando um pouco mais De 10 Ou 12 horas Pra que venha a nova skin Aqui O ouro Royale 49 dias Que chegou agora Acabou de chegar Que o motociclista Tá? E a skin feminina Desse aqui Que muita gente tá Incucado Ah mas só vê a masculina E a feminina A feminina Galera Ela vai tá aqui Aqui ó Você vai entrar no seu cofre Você vem aqui nos estilhaços Tá? Aqui ó Em outros Aqui ó Estilhaços Tá? Aí você vem aqui em trocar E aqui é onde vai tá a skin feminina Você vai rolar aqui pra baixo Lá embaixo Vai tá ela aqui ó Por 50 estilhaços Dá um total de 200 estilhaços Você vai conseguir pegar ela Completa Bem galera Então essas são as notícias de hoje Do dia 27 de junho Trazendo aqui pra vocês No decorrer do dia Se aparecer alguma novidade Eu trago aqui Então se inscreve Ativa a notificação Pra você não perder o próximo vídeo Beleza? Então eu vou ficando por aqui Se possível Passa lá no Instagram Galera Me segue lá Eu tô querendo bater uma meta lá De 1500 seguidores Tá pertinho, tá? Vai lá Me segue lá Dessa força pra mim aí Valeu? Então eu sou Marcelo Apontes Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Fui 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 Fui